Na região oeste também tem postos abertos nesse sábado para imunizar as crianças. O Jeová Petri vai contar como é que funciona, Jeová. Pois é, Lucas, são seis unidades de saúde que estarão abertas para atender a população, porque o público-alvo para a campanha contra a poliomielite aqui em Chapecó são de 18 mil crianças. Ou seja, aí sim as unidades estarão prontas. Mas quais são elas? Na região norte nós temos no bairro Bela Vista, na região sul, no bairro Seminário, na região leste, lá no Chico Mendes e também no São Pedro e na região oeste, no bairro Efap e também no Jardim América. Estas unidades de saúde abrem as portas às sete e meia da manhã e vão trabalhar até às onze e meia. Depois à tarde dá uma até às cinco horas da tarde. Importante frisar que o vacimóvel também estará atendendo aqui na região do Eco Parque. No sábado, das nove às cinco horas da tarde, mas também esse dia desse estende no domingo, da uma às cinco horas da tarde. Vamos para a Concórdia, que também terá atividades quanto ao dia D de vacinação contra a poliomielite. Os postos com salas de vacina estarão atendendo no horário das oito às cinco horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. Importante lembrar de levar a caderneta de vacinação com o documento da criança para que ela possa também ser imunizada. E, por fim, Caçador, que também preparou o dia importante para que as crianças possam receber o imunizante. Além disso, os locais de vacinação estarão abertos para atender também pessoas, tanto crianças quanto adultos, que querem receber vacina, por exemplo, como gripe ou covid-19. E, claro, atualizar a caderneta de vacinação. Os postos que estarão atendendo são os seguintes. O Central, o Caique, Berger, bom sucesso. E também no bairro Martelo, os postos com sala de vacinação estarão atendendo. Neste sábado, das oito ao meio-dia e à tarde, das uma às cinco horas da tarde. Então, nestas três cidades principais que trouxe as informações. Dia D de campanha de vacinação. Claro que você que nos assiste em outros municípios aqui do Oeste, busque informações na Prefeitura com a Secretaria de Saúde para aí sim levar o seu filho, o seu neto, para receber a vacina contra a poliomielite. Volto com vocês no estúdio.